Olá jovens, mais uma Octofeira do Comunismo Brasileiro E estamos aqui com o menino Jean Luca e menino LubaTV para ainda mais vagas arrombadas Vamos aqui ver este vídeo maravilhoso Você que está chegando aqui e não viu a primeira parte, você pode ficar Não faz a menor diferença Vai embora não, pelo amor de Deus Fica, vai ter bolo Mas qual bolo teremos, João? Bolo fecal de capitalismo tardio Vai ter bolo, não disse qual Agora eu estou te dizendo qual Vai ter bolo fecal de capitalismo tardio Meu amigo Fica aqui meus parabéns para seu Luba Porque puta que pariu Que curadoria Que curadoria Isso aqui, como eu disse no primeiro vídeo, não foi uma curadoria Foi uma curradoria Porque é um rolê, cara, de derrubar o botico de Denduanos Continua a saga do meio, meu escravo individual Na primeira parte vimos vagas extremamente arrombadas E na segunda parte veremos vagas ainda mais arrombadas Então senta na sua cadeirinha E vem com o tio Porque o bagulho é tenso Muito boa Atendi Atenção, galera Procure usar os banheiros da empresa apenas para fazer xixi Cara, isso aqui é uma dica muito importante para você que está no seu trabalho Cague de segunda a sexta na sua empresa Mitigue a mais-valia Cague no trabalho Cague no trabalho com calma Cague no trabalho com tranquilidade Use a sua meia hora e quarenta e cinco minutos de cagada remunerada Para fazer um duolingo Se você cagar direitinho todo dia Você vai ser mais saudável E você pode aprender italiano Você pode aprender francês Você pode aprender clíngon Você pode aprender alto valeriano Cocô remunerado Nham, 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 nham Gostoso demais Caga no trabalho sim Se possível, cague duas vezes ao dia no seu trabalho Transforme sua fama de punheteiro no trabalho em fama de cagão Caga no trabalho com tranquilidade Sem pressa, cara Não tem nada mais bizarro Não tem nada mais bizarro Do que o cara querer controlar O fluxo original Do seu lindo intestininho Para o lucro dele Vamos só lembrar aqui Que grandes empresas Oi Amazon Oi Carrefour Chegar no ponto De meter Fralda De idoso Em gente sem problema Intestinal que justifique Para as pessoas se mijarem Para as pessoas se mijarem e se cagarem Enquanto trabalham Tá Isso aqui é o suprassumo do capitalismo tardio Isso é nojento Isso é aviltante Demais necessidades Só façam em casa De extrema urgência Deixa aquela ida diária ao trono Para casa Pense sempre Na produtividade Na produtividade De todes Olha que coisa Filha da puta Cara Eu não tinha visto O final disso aqui Tá Pense sempre Na produtividade De todes Os caras tentam me cooptar Uma pauta inclusiva Como? Te proibindo de ter Sistema digestivo Isso aqui, cara É o resumo Do que que é O capitalismo, cara Isso aqui é o resumo Do identitarismo A favor Do liberalismo Isso aqui é o resumo Do capitalismo tardio Tá Primeiro que em vez De escrever todes Né Mas Você vê, né Os caras tão pouco Se fudendo Pra qualquer inclusividade Os caras tão pouco Se fudendo Pra qualquer pauta identitária Os caras tão querendo É controlar O teu cu Tá Pink slavery Escravidão rosa Escravidão do arco-íris Escravidão do arco-íro Tá Olha que coisa de filha da puta Tá proibido Você ser um ser humano Normal Com um sistema digestivo Que funciona Mas eles fingem que aceitam Né É Pronomes neutros Ah Que bonitinho Né Meu irmão Vai se Fuder Tá Gente Green money Pink money Todo esse aproveitamento Todo esse aproveitamento De pautas identitárias Que são pautas reais Que são pautas de pessoas Que estão sendo excluídas Pessoas que estão sendo mortas Pessoas que estão sendo perseguidas Em nome do capitalismo Resulta nisso Repete contigo Não existe consumo consciente No capitalismo Não existe inclusão no capitalismo Isso não existe Isso vai contra o próprio sistema Só que aí o que o cara faz? O cara coopta essa pauta Né E coloca uma capinha em cima bonita É o avião do Biden Jogando bomba na Síria Jogando bomba no terceiro mundo inteiro Com a bandeira do arco-íro Tá Isso não existe Isso não existe Não existe Essa tarás quebra meu dedo Tá Não existe Ai nossa Me irritou Me irritou Porque assim Essa parece aquelas empresas Pseudo moderninhas Que ficam agindo como se fosse muito legal Trabalhar lá Mas eles não querem deixar nem você cagar Tem como Não amar O camarada Jean Lucas Porque se tem Eu ainda não aprendi Tá Eu ainda não aprendi Este homem não sente frio Posto estar coberto De razão Tá Sabe que tem muito Né É o caso que eu contei Né A mãe De Jean-Luc Vira pra ele e fala Eu te amo Arroba o Jean-Luc Porque ela chama ele de Arroba o Jean-Luc E ele faz A egípcia E fala E quem não ama Darling É isso É isso É isso Toda empresa que é assim Tipo Ai tem jogo aqui Você pode jogar pra sinuca no almoço Mas também tu tira só 3 minutos de almoço Não é nem pra começar a partida Entendeu? Umas coisas meio assim Sabe como é que eu tô falando? Toda e qualquer empresa pseudomoderninha Ferialimers E coisas com gêneros Sabe? Ai aqui é super legal Dá pra dormir no trabalho Se você quiser morar aqui dentro E trabalhar 16 horas por dia Tem uma cama vagabunda Num canto Ai que lindo Tem instrumentos musicais Seu relatório de produtividade Jamais será batido Com menos de 14 horas diárias E nós incentivamos essa competição Aumento de salário Pra quê? Uma vez por semana Tem buffet japonês Ai amigo Pelo menos eles podem fazer xixi Eles podem fazer xixi Ah é E o cocô tu bota pra dentro né E traga o seu papel higiênico de casa Não dá nem papel higiênico Papel higiênico do trabalho Costuma ser terrível cara Isso é o golpe do patronato Contra a gente Viu cara? Isso é um golpe do patronato cara Os caras compram papel higiênico Na loja de material de construção Sabe? Os caras chegam lá e falam assim Me vê uma lixa pra cu 120 Tá? Não é papel higiênico Que é a lixa 80 Lixa 120 pra cu Tá? É foda Viu? Nossa bicho É foda Eu não lembro quem que me contou essa história Mas teve uma pessoa Que me contou essa história Que eu vou te contar agora Tá? Presta atenção aqui Presta atenção aqui Tô precisando Basicamente a pessoa tava Lá na mesa dela Trabalhando e tal E era várias mesas Com um monte de gente trabalhando Meio que no mesmo ambiente Não era cubículo E nem salas Tá ligado? E aí chegou o chefe Com O lixeiro do banheiro Numa mão E papel higiênico Usado Na outra mão Usado Eu tô Né? Eu tô Né? A pergunta é Chegou o chefe Hans von Scheisse O patrão Brutal Do esquete Né? Chegou o chefe Deu um sorriso pra ele E falou assim Esse é um Sim, meu Seja Glaubst du Glaubst du Seja Socorro Socorro Cara Sabe? Tipo O chefe Chegou assim Quem tá comendo Quem tá comendo Laranja Tá cítrico Tá muito cítrico Velho Usado Usado Não De xixi E basicamente Eu acho que alguma coisa que ele falou foi Entre as linhas de Ele falou isso em alemão, né? Isso aqui a gente sabe Né? Ele falou isso em alemão Né? Irbindachaisa, maestro Tá vendo? É por isso É por isso que vocês não sabem fazer dinheiro Ou alguma coisa assim Quando for usar o papel higiênico Dobra e usa do outro lado também E saiu Ele pegou a bosta de alguém Pra mostrar como exemplo Não tô acreditando nisso Gente O nível do ser humano Não sei se é verdade Só estou reproduzindo Isso pra mim É verdade E eu Aposto Que deve ter Alguma história De superação Fanfic de superação No LinkedIn Batendo palma Pra esse chefe Tá? Ô bicho Não apenas eu tenho certeza Que isso é real Como eu tenho certeza Que esse merda Ainda entrou no LinkedIn E colocou isso Como se fosse algo bom Tá? O LinkedIn É o cemitério De elefante Do bom senso humano Cara O bom senso inteiro Vai pro LinkedIn Pra morrer Tá? Tô dizendo porque foi isso Que me contaram Gente, amigo Preocupantíssimo Meu pai Procura um tecladista Com teclado Cara Eu adorei O título Velho Ai, ai Tem que diminuir o vídeo Aqui, cara Ah, só eu Desculpa Eu tava meio que turbindo Procuro Tecladista Com teclado Que legal Descrição Procuro tecladista Para ter oportunidade De tocar comigo E mostrar seu trabalho Ah, é teclado De música É, você achou que era o que? Teclado de teclado Você achou que era Tecladista De computador Procuro um cara Bem Elite Haxor Pra ficar batendo Teclado rapidão Sem nunca encostar No mouse Pra deixar os moleque Que são Desenvolvedor Júnior Nervoso Tá ligado A ideia É deixar o cara Que é desenvolvedor Júnior Nervoso Quando ele entrar Na empresa A única função Do cara É trabalhar Numa tela preta Com letra verde Sem mouse O dia inteiro Batendo no teclado E olhando Pra quem entra Ele não olha Pro teclado Ele não olha Pra tela Ele só bate No teclado E olha Pra quem entra É a função É a função É a função Do cara Na Importante Indústria O chefe O chefe fala Caralho Ficou perfeito Nossa Mais um mês Sem erros A função Desse cara É simplesmente Bugar A mente De todos Os desenvolvedores Júnior Essa é a função Desse cara Teclado Aí seria digitador Como é que é O nome É Datilografador 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 Eu pensei Eu pensei Eu pensei Teclado Teclado Procuro Tecladista Para ter a oportunidade De tocar comigo E mostrar Seu trabalho Não pagar O cachê Não pagar O cachê Ogro Não sabe Conjugar Os verbos Ogro Não pagar Cachê Ogro Pagar Em oportunidade De trabalho Ogro Amar Exploração Brutal Mas seria Uma ótima oportunidade De mostrar O seu talento Para outras pessoas Velho Esse rolê De Olha A gente Não paga Pelo seu trabalho Mas é uma Excelente Oportunidade De você Se mostrar Para os outros É o rolê Mais Filho Da Puta De todos os tempos Sabe Olha O seu trabalho Para mim Não vale Porra nenhuma Mas o meu trabalho É o trabalho De um Deus Que caminha Entre formigas Então Vou te dar A chance Formiga De caminhar Com Deus Por absolutamente Zero reais E aí Depois Quando você For pagar Tuas contas No banco For pagar Os teus Boleto Você vira e fala Eu não tenho Dinheiro Mas eu tenho Exposição Você aceita Exposição Senhor Velho Branco Barrigudo Com Monóculo Dono Do banco É assim Que funciona São de 3 a 4 horas De show Caralho Caralho Ideias Para voltar Primeiro Que já não dá Não é possível De preferência Que tenha um bom teclado Não é Sabe Assim De preferência Um instrumento De 8 oitavas Né Se você puder Ter um Corg De 12 mil reais É o ideal Nada de gracinhas A proposta É séria Nada De gracinhas A proposta É séria Procuro Escravo Versado Em música Isso Traga seu Roland De 20k Cara Não é possível É o que eu te falei Existem pessoas Especiais Nesse mundo Mas sabe Tocar Flight of the Bumblebee É um diferencial Mandarim Intermediário O pior de tudo Eu acho Quem aí É músico É ator Trabalhou com arte Na vida Sabe Isso é muito comum Nossa É muito comum Artistas do meu chat Ilustradores Designers Músicos Artistas do meu chat Porque choram Né Porque choram Né Porque Todo Dia É isso Todo Todo dia Na vida Na vida Do artista É isso Todo dia Na vida Do artista É isso Os caras Acham que o maluco Que trampa Com arte Faz fotossíntese Tá O cara O cara Trabalho recebendo dinheiro Trabalho recebendo dinheiro Para executar um serviço Se você quer que eu toque teclado Na p*** da sua show Você me paga E não é 10 reais de Uber Porque viram que 10 reais de Uber Não vai dar que nem para a esquina É tipo isso É tipo isso Qualquer cidade grande Desse país Qualquer cidade médio porte Desse país Aonde você chega Com 10 Com de Uber Hoje A não ser que você More na esquina Do lugar Não existe 10 reais de Uber Eu acho que existe Não amigo Não existe O mínimo não é tipo 8 É Mas mesmo assim De 8 é você Até doar da sua casa Não tem mais como Não é o mínimo é 8 É 8 É mas eu digo assim Não tem uma distância normal Que você pague 10 reais O Jean Lucro não erra Mas não existe mais Entendeu Ou seja Ele não paga nada É Nada Seria nada Basicamente Me irritou Me irritou Porque eu lembrei de histórias Sabe De vivências Que a gente puxa No nosso coração Amigo eu sei Eu sei Eu sei Você músico Ator Cantor Modelo e ventrilo Agora eu falo isso agora Você não esqueça Entendeu De cobrar o seu cachê Tá bom Gostou Gostei Gostou que eu falei Por todos Mas realmente tem muito Músico que vai no lugar E aí pede Tipo assim Eu quero tocar aqui Não quero receber Mas aí é o cara Que tá Isso 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 Muito diferente Muito diferente O cara quer mostrar O trampo dele E tal Aí ele se coloca Nessa situação Que já é Uma situação Ridícula Que já é Uma situação De exploração De exploração Tá O cara já tá fazendo isso Porque ele tá Tão fudido E tão mal pago Que ele tá aceitando Qualquer coisa Tá Isso É o exército De reserva Mostrando o tanto Que o conceito Tá certo Né Isso já é Exploração Para um caralho Que a pessoa Só faz Mas por causa De necessidade De fome Isso É isso que eu ia falar Não é tipo assim Para ter a oportunidade De tocar comigo Cala a boca Quem tu é A fila do pão Você é quem? Lady Gaga Meu amor Me poupe Ah me poupe Tá ligado Aí deve ser tipo assim Carlos Carlos do violão Entendeu? Tipo assim Não E velho Quatro horas De show Cara Quatro horas De show Tá Vamos colocar Gente Venhamos e convenhamos A música Hoje Desde o vinil Na faixa Desde que o vinil acabou Na faixa CD Três minutos e trinta Por cada música Tá Então nós estamos falando Que o cara vai tocar aí Por volta de quinze Músicas por hora Vinte músicas Entre quinze e vinte Músicas por hora Deve ter dez minutos Em algum momento Não sabemos Tá O cara tem que aprender No mínimo No mínimo Sessenta Músicas Tá Maluco Vai Tocar Ter que aprender Sessenta músicas Vai ter que ou tirar Ou estudar Sessenta músicas Quanto tempo que ele vai demorar Pra fazer isso? Qual que é o trabalho Morto Que já vai estar envolvido Quando ele chegar lá Pra fazer o trabalho vivo dele Olha o grau De exploração E é um músico Explorando outro músico Que coisa Nojenta É um cara Que não vai mudar nada Na vida de alguém Tocar com esse homem Entendeu? Tipo É a versão Faz aí pra mim Um negócio de graça Faz minha thumb de graça Que eu te divulgo Ou sei lá Alguma coisa assim Ok Classificados Florianópolis Agora o somanézinho da ilha Ah que tudo Florianópolis Deve ser só pedido Os dois são de tubarão né Não é isso? Eu acho que os dois são de tubarão Não sei Preciso de faxineira diarista Olá tudo bem A vaga é no condomínio Varls Número Varls Carlos E de segunda a sábado Das 8 às 18 Com uma hora de intervalo Já deixo claro que não é Termina e sair correndo Preciso de diarista De segunda a sábado Jovens Deixa eu te contar um segredo aqui Se é de segunda a sábado Não é diarista Se tem uma coisa maravilhosa Que seu Lula fez Tá É lei Trabalhista Vaga De diarista De segunda a sábado Meu irmão Se passou de dois dias Por semana Empregado doméstico Tá De contar um segredo Seu corno Todo dia de manhã A gente acorda E agradece a Deus Pela lei da doméstica Foi da Dilma Foi da Dilma É verdade Bicho Diarista perpétua A diarista de Schrodinger Não Ué gente Não acabou o trabalho Vai embora Parece aquelas professoras Tipo assim Quem disse pra sair da sala Sou eu E não é o sinal Hein Que na verdade É o sinal Sim Estou pra ir embora São faxinas Eu até me confundi aqui São faxinas Nas minhas duas casas E nas minhas duas oficinas Caralho Ah tá Cada dia um local Eu já ia meter velho O maluco quer Que a pessoa faxina Em quatro lugares Ao mesmo tempo A pessoa sai depois Morta já né Faxina duas Oficina mecânica Não anda três dias Chegou sábado Das oito às dezoito Doze horas De trabalho De trabalho Com uma hora De intervalo Doze horas De trabalho Com uma hora De intervalo Tentando Burlar a legislação Cada dia Em um local Dentro do seu horário Te ofereço Dois mil e cem Não é carteira assinada Mas vale transporte Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Seis dias por semana Tá Seis dias Por semana Em média Vinte e quatro A vinte e seis Dias No mês Vai depender do mês Vamos colocar Vinte e cinco Vinte e cinco Dias de trabalho No mês Por dois mil e cem reais Dois mil e cem Dividido por vinte e cinco Dá Oitenta e quatro Reais Por dia de trabalho Mas nós estamos falando De um dia de trabalho De doze horas De trabalho Oitenta e quatro Dividido por doze Dá sete reais Por hora Por hora Trabalhada Sete Reais Por hora Trabalhada Oitas dezoito Ah é Desculpa Dez horas Desculpa Desculpa É dez É dez É dez É dez Não são doze Não são doze Desculpa Errou meu Dividido por dez Oito vírgula quatro reais Por hora Trabalhada Oito vírgula quatro reais Por hora Trabalhada Pra você ter Uma única folga Por fim de semana Uma única hora De folga De almoço Por dia Sem CLT Ah e o transporte O transporte Às duas horas Que você tá indo E voltando Pro seu dia De quatorze horas Pra você acordar Às cinco horas Da manhã Pra pegar o busão Às seis e ir Três horas No busão E o trânsito De Florianópolis É uma Merda Quem conhece Florianópolis Quem for de Florianópolis Aqui não vai me deixar Mentir sozinho Trânsito de Florianópolis É uma Merda Tá Caralho Meu irmão Olha o nível De exploração Dessa porra Eu adoro que a primeira reação É a carinha rindo Depois joinha Hum hum E depois chorando Esse cidadão É sem noção Nossa totalmente Foi até leve Sem noção Duas casas Duas oficinas mecânicas Oito às dezoito Bicho Faxina de oficina mecânica Cara Limpar oficina mecânica Cara Velho Ah é bem lembrado Bem lembrado Não pode sair correndo Não pode sair correndo Sabe o que não pode sair correndo Significa? Significa que se você não chegar na hora Você vai ser descontado Mas você vai sair seis e meia Vai ter dia que você vai sair sete Vai ter dia que você vai sair sete e quinze Faxina de oficina mecânica Não pode sair correndo Nossa cara Eu sairia correndo se eu visse esse anúncio E tivesse procurando emprego Sim Ah Ai meu Deus Ai meu Deus Isso ai eu odeio Eu já tô apavorado Já me irritou Eu li um começo de linha Já me irritou Tá ok Pode ir ler então amigo Ambiente de trabalho Ambiente de trabalho colorido Ambiente de trabalho colorido Velho, assim, desculpa a coisa bizarra que eu vou ter que falar aqui Mas você imagina aquele tiozão reaça falando Ei, venha trabalhar aqui Viado, lésbica, tem vários Tem uma menina lá da contadoria que tem o cabelo curto, deve ser lésbica Fulano não gosta de futebol, deve ser viado Velho Velho Ambiente de trabalho colorido Colorido, diversificado, informal e descontraído Com Netflix e videogame, local de muita aprendizagem Local de muito aprendizado Você vai ser pago em aprendizado Tem gente com cabelo roxo Tem gente toda tatuada Eu ousaria dizer que só tem marinheiro e puta Bicho Socorro, cara Afinal, nosso time é o melhor Emoji de corações Oportunidade de carreira e desenvolvimento Oportunidade de desenvolvimento Ambiente de aprendizado Tem Netflix e videogame Gente esquisita? Vários Sexta-feira temática O ano todo Sexta-feira temática Sexta-feira temática Meu Estive conversando com vários amigos disruptivos E mano, vocês não estão entendendo Esta sexta-feira agora, meu É temática Japão Todo mundo de kimono De kimono de judô De robe de seda Vai ser uma loucura, meu Mas eu não tenho Uma roupa típica Japonesa Não, tu compra Tu compra Porque é obrigatório Tu compra Porque é obrigatório Tem que investir Tem que investir aqui Porque essa fantasia Causa um ambiente De trabalho High stakes, meu Você não está entendendo Não quer comprar, meu Não precisa Aluga Mas se eu fosse você Comprava Porque são quatro Sexta-feira temática Por mês E nós vamos repetir Essa porra Tá? Cara, eu já fiz job Para uma agência Que era exatamente assim Cara, é que assim Para mim Valeu E olha o olhar Do Nuba Do gato Transcendendo E lembrando Da guerra No Vietnã Tá? Eu vou até tentar Voltar aqui Para achar Exatamente assim Cara Esse é o olhar Dele lembrando Tá? Esse é o olhar Dele lembrando Cara Esse olhar Aqui É o trauma Você tá vindo O olhar dele Cara? Ele tá se lembrando Sentado no divã Com a caixa De Kleenex Chorando copiosamente Enquanto A terapeuta Dele falava Mano Vai passar E ela chorava Também Tá? Feira temática O ano todo Cara Eu já Olha esse olhar Cara Olha o olhar De pavor Cara Olha o olhar De pavor No olho Desse homem Cara Isso é trauma Isso é estresse Pós-traumático Cara Olha o pavor Já fiz job Com uma agência Que era exatamente assim Cara É que assim Para mim Faleu É que Sério Faleu Não existe mais É que eu tenho um negócio Para mim De que assim Virou uma moda Gente Bicho O ovo Até bebeu a água Cara Olha a cara Olha a cara Deu pena Isso aqui é trauma Isso aqui é estresse Isso aqui é estresse Pós-traumático Isso aqui precisa de tratamento Tá? Agora todo mundo é assim As empresas são muito legais Divertidas E próximonas E geralmente Essas são empresas Muito red flag Que coisas bizarras acontecem Porque eles deixam você Até depois da hora Aí botam você Para trabalhar Até o seu sangue Cai do corpo Entendeu? Porque eles acham Que é muito legal Trabalhar lá Olha como a gente É divertido Não erra Não erra Uma máquina imune a erros Tá? Jan Luca É uma máquina imune a erros O chefe é muito da hora De vez ou outra Ele compra o japonês para você Não é assim? Pô, acabei de falar do japonês, cara Acabei de falar do japonês Sim Odeio Odeio tudo e todos Odeio tudo e todos Deu raiva Odiei É isso Ah, mas eu odeio Tem preço? Eu odeio Não falou de valor? Não falou, né? Que geralmente eles pagam mal Mas é isso É isso É o que eu falei lá atrás Ambiente de aprendizado Tem Netflix Sexta-feira temática Sabe o que que não tem? Salário Sabe o que que não tem? Direito trabalhista Sabe o que que não tem? Respeito Bicho Esses são os tipos de lugar Que a galera sai toda Direto pro pinel Direto pro pinel Esses são os ambientes de trabalho mais tóxicos do mundo, cara É o rolê mais tóxico de todos Sabe por quê? Porque vai ter você, trabalhador, fodido, precarizado Mas vai ter uns três ou quatro ancap que acha aquilo lindo Chupando as bolas do patrão Sabe? Falando que linda Lamborghini, patrão Tá? Então assim Metade deste lugar Vai ser de trabalhador Precarizado, fodido Com a mente derretendo Sendo desrespeitado O tempo inteiro E a outra metade E a outra metade vão ser os caras que acham lindo ser CEO de May Vai ser lindo, ser PJ Zancap nojento Batendo pau É isso Vai Vamos mais duas Que essas duas próximas são mais curtinhas Nós todos estamos adorando Existe uma segunda parte desse vídeo feita por eles E eu com certeza vou reagir E obrigado Luba Obrigado Jean Que conteúdo bom, cara Que conteúdo bom e que conteúdo necessário, cara Esse tipo de crítica é muito necessário, cara Tipo assim, quem sou eu na fila do pão, cara? Eu tenho cento e poucos mil pessoas me vendo Luba tem o que? Oito trilhões de bilhões de pessoas vendo ele, cara Sabe? Tipo assim Os caras desse tamanho falando disso, cara Me parece Me parece É mais três Só mais três Vagas, frentista, mulher Tá? OLX de novo, meu Deus do céu Sim, adorei Agora eu não sabia nem que era isso Mas tudo bem Descrição Vagas para mulheres frentistas De 18 a 29 anos Vocês já estão sentindo A exploração misógena aqui? De 18 a 29 anos 18 a 29 anos É a festa da misoginia Período muito específico Sim Residir a uma tarifa da rodoviária Washington Luiz ou Termoto Que não seja fumante Que não seja fumante Para quem trabalha Perto de combustível Talvez seja o único lugar ali Que tenha qualquer coisa Perto da lógica Mas não é que a pessoa não pode ser fumante É que ela não pode fumar perto do combustível Tá? Pelo amor de Deus Não exploda Não fumar perto de combustível inflamável É até uma boa ideia A pessoa não ser fumante Aí não, né, meu amigo? Ele pode ir no canto Caminhar pra fora da porra do negócio Tirar os cinco minutos do cigarro dele Tá? É uma coisa, é uma coisa Outra coisa, é outra coisa, né? Que aí você tá pegando um rolê Pra poder aproveitar E meter o... Cara, fumar o combustível tá liberado? Não porque metanol deixa cego Tá? Pausa do cingaro Pausa do cingaro é sagrada Que tenha sorriso no rosto Não apenas você tem que ser importunada sexualmente Por vários tiozão taxista E pelo seu próprio patrão Você tem que ser importunado sexualmente Enquanto você sorri Ô, bicho Que tenha sorriso no rosto, cara Ô, meu irmão Né? Mandarim avançado Pés menor que 32 Né? Como assim? Que tenha corpo saliente Ah! Chama a polícia Chama a polícia Tá? Aqui, meu irmão É chama a polícia, cara Isso aqui é assédio Tá? Isso aqui é assédio A própria descrição da vaga É criminosa Alô, 190 Estou vendo crimes Estou vendo crimes O posto Ilda Furacão Oferece serviço de cafetinagem Socorro Aí já tá querendo, né? Salário a partir de 1.351 Sabe o que essa pessoa quer? Aquelas cenas De filme adolescente americano Que tem um monte de guria lavando De biquíni De biquíni Lavando carro Ai, deixa que eu coloco pra você a gasolina Ops Derrubei a mangueira É isso, cara É isso Nossa Essa mangueira é tão grossa E o tanque é tão apertadinho Ai, será que vai entrar? Ai, entrou Porra, meu irmão Porra, meu irmão O maluco quer filmar um filme pornô A mangueira do frentista Socorro, cara Caralho Meu irmão Socorro, cara Pegam o sabão dos filmes, né? Aham Ai, tá tão quente hoje Ai, que calor Gente Puta que pariu Puta que pariu Ai, se especificar o corpo Se especificar o sorriso no rosto Às vezes tem um dia que tu não quer sorrir no rosto Detalhe Para além De ser Nojento Para além De ser Aviltante Para além De ser Odioso Para além De ser Inumano Isso É Ilegal Tá? Isso é brutalmente ilegal Isso não é só asqueroso Isso é ilegal Tá? Isso é ilegal Sabe? Você quer? Você está triste? Não se candidate Nossa, mano 1.350 conto Bruto Tá? Para a pessoa Ser Assediada Constantemente Num ambiente Nojento E tem que ter moto E morar perto 0.9k limpo Isso é crime Isso é crime Socorro Polícia Usa aparelho Não se candidate Lê Ai Agressão Agrediram O camarada Jean Luca Eu quero todos No chat Defendendo a saúde Do camarada Jean Luca Não aceitaremos Luba As suas agressões Não aceitaremos Chama a polícia Pro Luba Chama a polícia Pro Luba Não aceitaremos As suas agressões Diaristas Faxineiras Empregadas domésticas Babás Procuro Babá A voz de velha fumante Ai Meteu uma voz Da Nedanagli Ai Cacido mãe Recentemente Segunda a sexta Oito às cinco Calma Bicha a voz de tia velha fumante Por quê? É porque que é a pessoa Que tem Não mas e aí E aí a filha E aí o filho Ou a filha que a mãe teve Não vai largar lá Não vai ter que procurar Outra babá Eu acho que é uma pessoa Que tem uma experiência Pelo menos é o que eu acho Uma experiência Que acabou de nascer Entendeu? Mas recentemente Se tu é mãe recentemente Tu precisa cuidar Do teu filho Recentemente É isso é verdade Né? Ô bicho Isso é arma de leite Que eles estão procurando? Essa mulher tá procurando Uma arma de leite Cara Que tenha sido filho Que tenha tido filho Recentemente Vocês estão sentindo A arma de leite? É que eu achei que Ah mas é que toda mãe Também lembra da experiência Tu não perde a memória Depois de um tempo Mas não faz sentido isso aqui não Procura uma babá Que tenha sido mãe recentemente Beleza Velho Como que alguém Que tá em 1800 Entrou no Facebook? Essa é a minha pergunta Como que alguém Que vive em 1800 Tá no Facebook Segunda, sexta 8 às 5 Ou 9 às 18 Próximo ao metrô Rounds and Rounds Cuidar de um recém-nascido Todos a fazeres referentes ao bebê E não se incomodar Em amamentá-lo também Alô 190 Crimes Crimes Alô 190 Ô velho Facebook vitoriano Eles acharam Eles acharam O Facebook Tardo vitoriano Alô 190 Estou ouvindo um crime Qual crimes Senhor? Sim Bicho É o Facebook Tardo vitoriano O seu próprio leite Bicho A pessoa quer Explorar alguém Que teve um filho Pra tirar o leite Do filho da pessoa Pra dar pro seu Velho Olha Olha esse frame Olha esse frame Caralho Assim A vaga é pra trabalhar No livro E na série The Hands May Tale Existe Só que Não é assim Mas você Tipo assim Uma babá Eu achava que era Uma outra 1850 Na Inglaterra Vitoriana Super comum Super comum Procura-se Aia Não, não, não Uma pessoa Amamentar Sim, sim, sim Mas tipo assim Nesse contexto É muito estranho Muito estranho Eu acharia estranho O termo aqui Luba Não é necessariamente Estranho Moderação 1200 Dispenso Curiosos Dispenso Curiosos Ô bicho Gente, até explica aí pra gente Porque eu acho Que isso não Existe isso aqui Mas fora desse contexto Sim, exato Assim não existe isso não Exato Que doideira Exatamente Feudalismo 2 Feudalismo 2 Inglaterra Vitoriana 2 O inimigo continua o mesmo Os pobres E ela quer que largue o filho E vai aumentar o dela O seu não importa Mas o meu é mais importante Aí a outra pessoa tem que arranjar uma babá Também Aí fica um ciclo eterno Gente, que loucura Beleza, gente Última E nem por isso menos importante Vaga de estágio Estágio é sempre bom Vamos ver os requisitos Sempre muito boa, inclusive Sempre excelentes Requisitos básicos Eu não quero nem ler Tipo assim Estágio É o trauma É o trauma Todo mundo que foi estagiário Já tá sentindo trauma Nem ler A pessoa que é fluência em mandarim Ela quer massagista Domínio em AutoCAD Domínio em AutoCAD Não é AutoCAD intermediário Não é conhecimentos de AutoCAD Domínio em AutoCAD Vaga de estágio O que você vai fazer? Você vai ser ou um arquiteto Ou um engenheiro Mas vai receber como estagiário Parece difícil já Experiência em projetos executivos Pelo layout Sketchup nível avançado Estagiário Que tenha domínio de AutoCAD E layout Sketchup avançado Avançado Nós queremos o que? Um arquiteto De preferência pleno De preferência sênior Nós queremos um arquiteto Pica Pica Mas que receba um trabalho de escravo Um estágio Trabalho remoto com reuniões presenciais Pontuais em Carlsville Enviar currículo e portfólio para Tipo assim Por que você quer um estagiário? Portfólio 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 Vaga para estagiários projetistas sênior Tá Vaga para projetistas sênior Ô bicho Na moral Vocês que são do mercado Um maluco que tenha domínio avançado de AutoCAD É o que? Por baixo 6k Por mês Maluco pica de AutoCAD Devia estar recebendo o que? 6k por mês 9k ali O projetista sênior em AutoCAD 9k Tá No mínimo uns 4k limpo Tá Ô caralho Portfólio Por que a pessoa quer um estagiário Para fazer coisa avançada? Para não pagar Para não pagar Que é o mesmo rolê Que está rolando agora Das demissões em massa de TI Para que que eu vou ter O sênior que recebe 12k Se eu posso explorar o júnior por 3k Para fazer o mesmo serviço Tá E não é só AutoCAD não É AutoCAD com SketchUp Tá AutoCAD com SketchUp Avançado Avançado Domínio de AutoCAD Bicho Anos Maluco tem que fazer Render de 3D Maluco tem que dominar AutoCAD avançado Cara Isso é vaga para cima de 10k Isso é vaga para o nego Que é pleno Que tem experiência Para caralho Que é pica das galáxias E é foda Socorro Aí sabe o que acontece Numa empresa dessa Tem um bonitão Sentado numa cadeira Feito por algum designer obscuro Da década de 60 Tá ligado Que só a cadeira Que o filho da puta senta Custa 52 mil reais Tá Vendendo o projeto Que o estagiário vai fazer Por 80k Para pagar 1.200 para o estagiário Mais vale Tá É isso É o maluco Sentado na Herman Miller De pele humana Tá Com a gravata Borboleta Da Hermé Vendendo o projeto Para Granfino Por 80k Para meter 1.200 para o estagiário Se for 1.200 Se for 1.200 E eu amei Que ele quer um estagiário Para fazer coisa avançada Mas os portugueses Ele já não escreve Que portfólio Tá entendendo Precisamos Que é um bagulho É um bagulho Precisamos urgentemente De alguém Para fazer os nossos panfletos Porque o problema é Errar português Ok Agora tu pediu um negócio Super avançado Você quer um Primeiro gente Estágio Você não tem que querer Nada avançado Porque é um estágio Uma pessoa Tinha para aprender Tem que querer Ah amigo Tá me irritando Tá me pegando Assim ó Tipo você dá um surto Minha tela não Por favor Que ódio disso aqui Benefício folga No aniversário É isso Benefício Pode cagar no salário Duas vezes por semana Cagar no salário Não né O salário já é cagado Cagar no trabalho Estagiário sênior Procura-se estagiário Requisito básico Mínimo de 15 anos De formado É isso Nós queremos um estagiário Que tenha pelo menos 15 anos Que ele seja formado Procura-se estagiário De arquitetura Pré-requisito Mestrado no exterior Que avançado Avança Você contrata então Uma pessoa avançada Ridículo Quer pagar barato né Safado Eu quero mais uma Tá Sabe A despedida Essa vai ser a despedida Aí ó Vai ter Vai ter bis gente Galera pediu E vai ter bis Velho Eu tô lendo O título Eu tô lendo O título Da vaga E eu quero morrer Cara desculpa Eu entrei no momento Zema Eu vou me drogar Eu vou me drogar Recepcionista Recepcionista Editor de vídeo Recepcionista Editor de vídeo Recepcionista Editor A de vídeo Procura-se Leão de chácara Formado em Administração E contabilidade A sensorista E Deve de cobol Vídeo em Moema SP Mas é recepcionista Estou editando vídeo Em Moema São duas coisas diferentes Né Agora que eu me toquei É verdade Vai entender nada Vai Tô entendendo Atende uns telefones Marca umas consultas E aproveita pra editar O vídeo aqui em Moema Beleza 1500 bruto mensal Ou seja Não é nem o liga 1500 bruto Editor de vídeo E recepcionista Que do que a pessoa vai receber Vai ter os descontos Ali Da folha de comento E tal E por aí vai Tá Vaga Principais atividades Responsabilidades da função Produzir conteúdo audiovisual Montar, editar, finalizar Tá Mas do que exatamente? Que ódio? Contribuir com ideias para criativos Contribuir com ideias para criativos O cara vai ser editor O cara vai ser o cara do marketing Ele ainda recebe a porta Serve o cafezinho Carrega Carrega a empresa É exatamente isso Editar vídeos de acordo com o script Fazer cortes precisos Tratar o áudio, cor, legendas E efeitos visuais O cara é editor sênior O cara é o cara do marketing E o cara é o recepcionista Quando necessário Tudo bem, ótimo Realizar o auxílio da recepção do estúdio E manter a organização do local Ah, ele é faxineiro também Ele é zelador também Editor de vídeos sênior Zelador Recepcionista Maluco do marketing Tudo isso por mil e quinhentos reais Leia-se, limpe esse banheiro Por favor Passa uma vassourinha aqui Que desvoa umas folhas Tira a poeira dos móveis Entendeu? Nossa senhora É assim Olha, você precisa ser recepcionista Obrigado, Cornifer Procura-se escravo polímata Procura-se homem vitruviano Para ser escravizado em Moema Você, homem vitruviano Que quer ser escravizado Chegou a sua vez Você precisa limpar o local Você precisa editar o vídeo Ah, mas não deu tempo de editar o vídeo O problema é seu, tá? Procura-se gênio renascentista A gente precisa que você faça de tudo um pouquinho Para a gente, tá? Gente, as cadeiras Para quem trabalha Nenhuma é Hama Miller Inclusive são todos Bancos de tirador de leite Costurados na calça jeans Que você é obrigado a usar no trabalho Tá? Então se puder ser osteopata também É um diferencial E o lugar aqui é super divertidão Pode pagar sinuca no moço Bem colorido, hein É muito legal Ah, Netflix tem ali, ó Que incrível Ai Não deu, não pagaram internet Não pagaram internet Acabou Essas foram as vagas arrombadas Que nós adoramos Adoramos muito É, é isso aí Foi isso aí, gente E se você quiser A gente tem uma vaguinha pra você Se você quiser vir aqui em casa Fazer massagem nos meus pés Arrumar meu cabelo Enquanto escova os meus dentes Limba a minha casa E depois disso edita os meus vídeos E também alimenta meus cachorros E visita minha mãe de vez em quando Mande seu currículo Ou você pode se tornar membro desse canal Pode ser Muito obrigado por assistir Até a próxima Tchau Até a próxima, meninos Obrigado Jovem Socorro Socorro Lembrando que tudo isso Obviamente Em mandarim Avançado Socorro Tá Meus amores Obrigado por estarem com a gente Aqui mais um vídeo Não esqueça de entrar No nosso canal de cortes Se você não entrar No nosso canal de cortes Eu quero me drogar Tá Então entre No nosso canal de cortes Um beijo No coração De todos vocês Lembrando que o benefício É semei Tchau 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 Olá Jovens Mais um dia Mais um vídeo do canal E que dia é hoje? Pode ser terça Pode ser quinta Pode ser sábado E pode ser um dia qualquer Pode ser octofeira Não sabemos O que sabemos É que isso é um canal de Youtube Então o que você faz? Você liga o sininho E já fica curtido tudo Já fica preparado Para os próximos vídeos E esse canal É o fruto do Trisal Proibido De quem? Eu João Minhas redes na tela Seu Rafael Corrêa Melhor editor de vídeos do Brasil Redes de menino Rafa Pela tela inteira E Dona Nune Melhor capista Melhor artista gráfica Melhor tuto Redes de Dona Nune Então o tio sorteia 70 livros por mês Você quer concorrer Seja sócio Aqui Entre no clube de canais E concorra Ao seu livro Alternativamente Você pode mandar Acima de 5 reais No Pix Tá aqui O endereço do Pix Paran, 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 paran Terminou Mas não terminou Não terminou Sabe por quê? Porque tem Paraíso dos cupons Tem cupom Para um caralho O tio tá cheio de cupom Vamos lá Assim disse João Cupom Nas ciências revolucionárias Se você quiser entrar O link tá aparecendo aí Mas você fala João, você tem cupom Na Boitempo? Tenho Assim disse o João 20 20% de cupom Na Boitempo João, tem cupom Na Revolustor? Tem Assim disse o João 20 A partir de dois Posteres Você ganha 20% Mas João Eu queria comprar um livro Do Lavra Palavra Tem também Assim disse o João 15 15% Nos livros do Lavra Palavra Mas João Eu queria um livro Do Ruptura Editorial Mas tem Fica tranquilo Assim disse o João Só assim disse o João Você ganha 15% lá Ah, mas eu queria fazer Um curso da classe esquerda Fica tranquilo Também temos um cupom Na classe esquerda É assim disse o João Tudo junto 15% Mas João Eu queria na verdade Um livro da autonomia literária Eu tenho um cupom De 20 reais Na autonomia literária Hashtag Assim disse o João Mas João Não é o bastante Eu preciso de mais cupons Eu preciso de um cupom Para eu aprender Mandarim Então fala Xê Xê Guhan Lauxi Por quê? Porque lá no Guhan Mandarim A gente tem também Um cupom De 20% De desconto No curso Tá Assim disse o João 20 Guhan Mandarim Tá O link Aqui embaixo Milhões de cupons Em breve a gente volta Com outro vídeo Assina o canal Liga o sininho Curte Comenta Printa um QR Code Tatua na testa Faz o que você quiser Beijo No teu coração E tchau tchau O capitalismo falhou Falha E falhará Em cada Uma Das sociedades Aonde Que Tchau Tchau